Bom dia com poesia, de Carlos Drummond de Andrade, Mãos Dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão tarciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história, não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela, não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por ser afins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Beijinhos da professora Ângela. Beijinhos da professora Ângela.